Qual é o valor posicional do algarismo 3 no número 654,213? Vamos pensar um pouco. Para fazer isto, vou reescrever o número. Vou escrever cada algarismo numa cor diferente. 654, vírgula, o separador decimal, 2, 1, espero ter cores suficientes, 2, 1, 3. Acho que estamos bastante familiarizados com o que está à esquerda da vírgula. Sabemos que esta, vou usar agora uma cor neutra, sabemos que esta é a casa das centenas, é a casa das centenas, ou podemos dizer que é igual a 10 ao quadrado, vou escrever isto um pouco maior aqui embaixo. Esta é a casa das centenas, é a casa das centenas, ou podemos dizer que é a casa de 10 ao quadrado, que é igual a 100. Esta é a casa das dezenas, que é igual a 10 elevado a 1. Esta é a casa das unidades, que é igual a 10 elevado a 0. Agora, do lado direito da vírgula. A primeira casa à direita da vírgula é a casa das décimas. Isto representa as décimas. Ou podemos dizer que é igual, podemos escrever assim, isto representa as décimas, ou 10 elevado a menos 1. Agora, este número a magenta, duas casas à direita da vírgula, representa as centésimas. Representa as centésimas, ou 10 elevado a menos 2. Finalmente, este 3 representa as milésimas. Representa as milésimas, ou 10 levantado a menos 3. Respondendo à pergunta, qual é o valor posicional do algarismo 3 no número 654,213? O valor posicional é milésimas. O valor posicional é milésimas. Esta seria a resposta à pergunta. Mas para termos a certeza de que compreendemos o que isto significa, vou reescrever este número. Podemos reescrever este número como 600, certo? Temos 6 centenas, mais 5 dezenas, mais 50, mais 50, mais 4 unidades, mais 4 unidades, mais o nosso 4. Tem outra cor, mais 4 unidades, mais 2 décimas, mais 2 décimas, mais 1 centésima, mais 1 centésima, mais 3 milésimas, mais 3, sobre 1, 2, 3, mil. Também podemos escrever isto para termos a certeza do que estamos a falar quando nos referimos ao valor posicional. Podemos reescrever este número como 6 vezes 100, mais 5 vezes 10, mais 4 vezes 1, continuo a fazer isto com a cor errada, mais 4 vezes 1, 4 vezes 1, mais 2 vezes 1 sobre 10, mais 2, 2 vezes 1 sobre 10, mais 1 vezes 1 sobre 100, e, finalmente, mais 3 vezes 1 sobre 1000. Ao escrever isto assim, espero que fiquem com uma ideia do que significa o valor posicional. O 6, 1, 2, 3 posições, o terceiro algarismo à esquerda da vírgula está na casa das centenas e representa 6 centenas. Este representa 5 dezenas, está na casa das dezenas, este representa 4 unidades, e, passando para a casa das milésimas, este 3 representa 3 milésimas. 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 2, 4,